Salve Nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. O Santos não conseguiu espantar a má fase contra o Coritiba. Em mais uma atuação abaixo do esperado, o Peixe apenas empatou 100 gols com o Coxa, lanterna do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a pressão é em cima do trabalho do técnico Odair Helman segue, já que o clube não vence a 8 jogos e está somente na 13ª posição do torneio. Agora, terá uma semana livre de treinos por conta da data FIFA. Apesar da pausa, o Santos não parou nos bastidores e pode ter um retorno de um zagueiro no elenco. Trata-se de Robson Reis, que estava emprestado ao Boa Vista de Portugal, até o final da temporada europeia. O clube português, no entanto, quer renovar o empréstimo por mais um ano, situação que o Peixe não aprova. De acordo com informações do Diário do Peixe, o Santos até aprova uma extensão, mas somente se receber algum dinheiro pelo negócio. Vale destacar que Robson tem passe fixado ao Boa Vista em torno de 7 milhões de reais. Porém, segundo o Portal, a tendência é ser reintegrado ao elenco santista no próximo mês, fazendo concorrência para Joaquim e Messias. Robson Reis foi comprado em definitivo pelo Santos em uma negociação com o Vossen em fevereiro de 2022. O defensor recebeu elogios e teve diversas oportunidades com Cuca, e depois com o comando de Fernando Diniz. Aos 23 anos, o jogador tem contrato com o clube até 31 de janeiro de 2024 e disputou 12 partidas pelo Peixe. E aí torcedor do Santos, você é a favor da volta de Robson Reis? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!